E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gatocho e vamos para mais um vídeo aqui no Conalgo. E dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui de GTA 5 online, continuando com a nossa série do 0 a 100 milhões. Aí você vai falar, poxa galera, de novo esse vídeo do 0 a 100 milhões. Galera, essa série eu quero trazer tudo que eu puder para vocês, para depois a gente começar a ganhar dinheiro. Vocês sabem que eu já tenho bastante coisa, eu tenho todos os esquemas do motoclube, só falta comprar o banque, tenho a penthouse que eu ganho muito dinheiro aqui. E galera, todo o dinheiro que eu ganhei até agora, dessa série, todo o dinheiro que eu ganhei até agora, essa série eu investi em algumas coisas, por isso que vocês estão vendo, eu estou com quase nada de dinheiro, eu estou com um milhão, porque foi aquele último milhão que eu ganhei da Rockstar. Então galera, tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei, eu investi. Não é porque você vai para a minha conta e você vai falar, poxa, Cadocho, você não tem nada, como é que você vai chegar a 100 milhões? Galera, eu não cheguei a 100 milhões ainda, eu estou juntando, eu estou comprando as coisas, para depois eu começar a ganhar dinheiro. Você viu que até agora eu não comprei nenhum carro, só o opressor e não comprei nenhum carro. Beleza? Mas o vídeo de hoje a gente não é para ganhar dinheiro, não é para nada, é só para a gente ganhar o carro do cassino. Você sabe que dá para rodar a roleta infinita, eu vou ensinar para vocês isso. O que você vai fazer? Você vai apertar o seu menu, abrir o seu menu de interação, você está vendo que a minha restauração está no cassino, você coloca a sua em última localização. A restauração você deixa isso em última localização. A minha está aqui no cassino, na penthouse, porque eu tenho a penthouse, então compensa eu restaurar aqui dentro. E agora, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão PS, o botão do Xbox, vai vir até em rede. Aqui no PS4, você vem em rede, deixa aqui em cima de rede e aperta o botão PS2Vs, que aí você volta para o jogo. Aí toda vez que você quiser ir lá para a rede, para desconectar e conectar, você vai apertar o botão PS2Vs, beleza? Agora a gente vai entrar aqui no cassino e vamos tentar ganhar esse carro, galera. Vai entrar aqui, vamos lá. Bom, entramos aqui no cassino. Agora, galera, é bem simples. Se você não tiver ficha, você vai lá no balcão e pega ficha. Você vai precisar de ter algumas fichas. No caso, eu já tenho ficha, eu vou ir direto para a roleta. Essa parte aqui, galera, é muito simples de você fazer. A gente vai rodar, se a gente não ganhar, a gente vai desconectar a internet e conectar de novo. Se eu ganhar, bem. Isso aqui, galera, é sorte, é sorte. Isso aqui não tem nada que alguém explique para você. Isso aqui é sorte. Eu vou rodar e vamos ver. Eu vou rodar devagar e vamos ver se a gente vai ganhar. Rodei devagar demais, não vai dar. Agora eu vou apertar o botão PS e vou desconectar a internet. Duas vezes o botão PS, você vem aqui, conecta, desconecta, bota para cá de novo. Aí aqui, quando aparece essa alerta, você vai e conecta de novo. Duas vezes o botão PS de novo. Se você errar aqui, duas vezes o botão PS, você pode vir em configuração e vir aqui e conectar de novo, galera. E volta para o jogo. Vai dar essa mensagem, você confirma que sim. Vai para uma história, chega na uma história, você volta. E assim que você voltar, vai estar a roleta lá para você rodar de novo. É bem fácil. Você pode rodar quantas vezes você quiser. E é bem simples. Beleza? Então vamos lá. Espera carregar uma história, a gente volta para online. E tenta novamente, galera. Você pode tentar quantas vezes você quiser. Pode ser que você tente várias vezes para você conseguir. Pode ser que você consiga rápido, entendeu? Pode ser que você... Agora a gente aperta options. Para carregar aqui o trem. Optio. Dejeto online. Sessão apenas por convite, que é mais rápido. Vamos entrar na sessão apenas por convite. Galera, pode ser que você demora tempo para ganhar. Pode ser que você gira 10 minutos, 15 minutos. Gira 10 vezes e não ganha. E pode ser que você vai lá de primeira e você ganha. Como já aconteceu comigo de eu trazer vídeo para vocês. E de primeira a gente ganhar. Sempre que eu ganho, galera. Às vezes eu ganho, rodo umas 5, 6 vezes. Às vezes eu ganho de segunda. Mas sempre a gente ganha. O negócio é você não desistir. Ficar sempre rodando com uma hora você vai ganhar. Isso é sorte, galera. É sorte. Uma hora você ganha. Então tem que ter paciência, beleza? Para carregar aqui o modo online. E vamos lá de novo tentar rodar essa roleta. Tem uma telinha preta, não sei porquê. Vai ficar rega. Bom, está carregando. Eu não estou dando nem coste, galera. Estou dando nem coste. Sempre que eu jogo, eu não demoro muito para ganhar. Mas pode ser que acontece a gente demorar, né? Eu vou retorar aí. Restorei dentro do cassino de novo. Dessa vez, galera, eu vou tentar sair para fora do cassino. Eu rodei que eu já estava aqui dentro. Eu vou tentar sair lá para fora para ver se eu dou mais sorte. Beleza. O meu boneco enroscou, cara. Que não queria sair de jeito nenhum. Aí, ó. Nossa, cara. O meu boneco enroscou todinho. Estou indo para um lugar. O meu boneco está indo para outro. Que é isso. Mas vamos lá, galera. Eu saí do cassino. Acabei saindo para fora do cassino, cara. Acabei saindo para fora do cassino. Sendo que eu já estava dentro da penthouse. Beleza. Vamos entrar no cassino da penthouse. Não, no cassino, cara. O meu boneco enroscou de novo. Como que pode uma coisa dessa? Estou pedindo para ele entrar no cassino. Mandando ele entrar no cassino. Estafado do boneco. Ele quer entrar dentro da penthouse. Beleza. Entrava aqui para dentro, galera. Vamos lá. Girar a roleta de novo. O carro é bem da hora. O carro daqueles carros antigos. É muito bom. Mas vamos tentar ganhar ele, né? Eu dei uma vez e não consegui. Vamos tentar novamente. Pode ser que agora a gente dá sorte e ganha, né? Vai saber. Eu sempre, galera. Tento tirar a roleta aqui para trás, assim, ó. E rodo. E não importa. Se você roda rápido ou devagar, galera. Não importa que uma hora vai dar sorte. Agora parece que vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Vai, vai. Aí, galera. Ganhamos de segunda. Nem demorou muito. A semana passada eu demorei um tempão para ganhar. Vamos escolher uma garagem aqui. Vou colocar no Delphi Erro. Vou colocar em cima de um Sentinelo desse. Beleza. Agora, galera. Eu vou até a garagem. Eu vou mostrar o carro para vocês. Eu vou sair aqui do cassino. E já vou direto para a garagem. E assim que eu chegar na garagem, eu volto com vocês. E eu vou mostrar essa beleza desse carro para vocês. Eu acho que compensa. Porque é grátis, né? É grátis. Só lembrando a vocês, galera. Ele é bem bonito. Só lembrando a vocês uma coisa. Esse carro não vale nada. É só para você ter ele e para você não precisar gastar. Beleza? Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Lingaram. Estamos chegando. Estamos chegando. Olha o barulho da porta. Olha o barulho da porta. Acabei de chegar aqui na garagem. Bom, galera. Cheguei aqui na minha garagem. E aqui está o nosso carro. Teve um carro que eu ganhei outro dia aí. Que eu acabei não deu para gravar. Porque o vídeo deu erro, galera. Foi esse daqui, ó. Lembra? Eu acho que era semana passada que tinha ele lá no cassino. Não era semana passada? Então, eu ganhei ele. Era para eu ter gravado para vocês. E acabei quando eu fui ver. A gravação deu erro. Ficou corrompido. Mas esse a gente conseguiu. Esse daqui, galera. É muito bonito. Eu gosto desse estilo de carro. E é muito da hora. A única coisa, como eu sempre falo para vocês. É que ele não vale nada, galera. Se você for vender, ele não tem valor de venda. Então, é só para você ter ele. E economizar o dinheiro de você comprar. Ele é... Deixa eu ver o nome dele aqui. Dá para ver o nome. Não dá não. Está muito pequeno aqui. Mas ele é um carro bem da hora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele aqui. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Lembrando a vocês que eu sempre trago conteúdo para vocês. Para a galera que está iniciando. Tenta ajudar o máximo que eu posso com vocês. Beleza, galera? Então, gostou? Não esquece de deixar o like. Até o próximo. E valeu. Falou. Até mais. Valeu, galera. E aí